Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou a atuação da Força Nacional em ações de segurança nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A portaria com essa autorização foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. A Força Nacional vai fazer o patrulhamento motorizado da região por 15 dias, em apoio à Polícia Rodoviária Federal. O prazo de atuação da Força Nacional do Rio de Janeiro pode ser prorrogado, caso seja necessário. E agora, vamos falar da agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 1º de março. O presidente recebe em instantes o advogado-geral da União, Luiz de Almeida, aqui no Palácio do Planalto. Às 11 horas da manhã, o presidente tem reunião com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No período da tarde, o presidente Jair Bolsonaro tem duas reuniões, uma com ministros do Superior Tribunal Militar e outra com os ministros de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você também pode acompanhar toda a nossa programação nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí O que é isso?